O doutor me pegou e esse cara vai errar. Ele vai errar, ele vai errar. Mas eu fiquei perdido aqui, eu fiquei perdido aqui, cara. Eu não perdi não. Perdi que você comeu quanto? Você comeu com uma peça. Não, você tinha sido, né doutor, não precisava não. O doutor tá certo, o doutor tá certo. Eu vou embora, eu não ganhei ninguém. Agora não joga, eu ganhei. Ah, não, vai. Eu ganhei no golves, marca aí. Acabei de ganhar de ele. Acabou de ganhar de comigo? Ganhei do golves também. Tchau, tchau. interessado? Ô, Alexandre, vem do Toninho. Não acredito. Né, Nóxel? No Toninho? Toninho? O que está acontecendo Toninho? Você está no seu geral, hein? Bolas! Bolas! Jogando no alto! Porra, longe de mim, porra! Só que você está melhor! Está melhor aí, cara! 3 vitórias, 3 vitórias! Está escuro aqui já, ó! Está seco, né? Não vai, mais lá! Só doar o negócio aqui! Tenda de partir! Pela decem! Pela decem! Pela decem! Sônia! Tentas de ir! kins Rain! Fala decem! Fala! Pela decem! O que está acontecendo, Toninho? É, rapaz, é a coeririnha da vida, eu tenho que trabalhar, eu estou vendo, eu não acredito Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou já Eu adjunto o meu, eu vou, eu vou Uh, eu vou O Linho depois que apoiou o Diminho, ficou lá, de longe de ágil. Perdeu? Perdeu o Linho? Não acredito mesmo. Perdeu pra mim, não acredito. Perdeu pra você, Linho. Ih, rapaz, olha o que tá vindo dançando aqui, ó. Poxa, não é pra ter trocado, não. É, é, é um prazer. Perdeu desde a entrada ali, ferdeu desde a entrada ali. O, sanguíça, é logo. Ó, sanguíça. E o, sanguíça, olha o bordo! Querdeu? Perdeu pra mim, senhor. Para mesmo tempo, que deixou em casa. Perdeu pra mim. A gente tem que jogar jogadores. É! A gente chegou aqui. Só só partiu aqui. Ele se tornei com três escadas. O jogador está sobre o pé. O casado? Não! É uma primeira para jogar. Aí parei a jogar dois anos. Vamos fazer jogadores em Jesus. Aqui. Aqui vai não né? Então você ficava cansado. Aí é um bonito. São dois a dois. É jogando o consumidor. O melhor deles é que faz. O bom! O bom! Mas é uma boa situação. Aí ele já vai ter pelo bom. Não tem. Vamos fazer pelo bom. O bom. O bom. zy. Anyways. O bom! O bom. O bom! Quem deramou? Perdiu o doutor! Não tarde não! Eu vou bater um bando aí! O que? O que? O gator! Não dava ganha não. 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 Vem que essa dama tá aqui. Não dava ganha não. Dava ganha não. Você perdeu. Você deu uma queda de graça. Você jogou errado. Você achou que eu ia vir com um apelo, eu vim com outro. Eu vim com outro jogo não ganha. Eu vim com outro jogo não ganha. Eu vou dar uma queda que eu mato. Você vai ver? Vai, não conseguiu. Quase. Não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu?